Carlão da Seresta Não consigo viver Solidão bateu forte no peito Não tem jeito Eu tentei, mas não consegui esquecer Me dê uma chance Saibar que não quero Me perder Sozinho na cama Coração reclama Por você Me dê uma chance Saibar que não quero Me perder Sozinho na cama Coração reclama Por você Alô galera de Vila do Café da Bahia Pelo abraço do Carlão da Seresta Me dê uma chance Saibar que não quero Me perder Sozinho na cama Coração reclama Por você Me dê uma chance Saibar que não quero Me perder Sozinho na cama Coração reclama Por você Um abraço Pra todos meus fãs De todo o Brasil Pelo abraço do Carlão da Seresta Carlão da Seresta Carlão da Seresta Um forró preta da Bahia Como eu fui admitir Outra alguém Tirar você de mim O que fazer Pra te reconquistar De novo Vou te reconquistar De novo Eu que sempre te amei A você eu me entreguei Te peço perdão Se eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo Eu não sei Como eu vou viver assim Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Alô galera de todo o Brasil Essa é minha homenagem A meu saudoso irmão Marcão Que Deus o tenha aí no céu E eu continuo por aqui cantando Como eu fui admitir Outra alguém tirava você de mim O que fazer pra te reconquistar De novo Vou te reconquistar Vou te reconquistar De novo Eu que sempre te amei A você eu me entreguei Te peço perdão Se eu errei Deus Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu não sei Como eu vou viver assim Deus Deus Devolva minha vida aos poucos Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu não sei Como eu vou viver assim Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim E esta é minha homenagem A meu saudoso irmão Marcão Que Deus o tenha aí no céu Carnão da Seresta Carnão da Seresta O forró prega da Bahia Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu estou morrendo Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar Nesta solidão Nesta solidão Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Alô galera de todo o Brasil E essa é minha homenagem Meu saudoso irmão Marcal Carnão da Seresta Carnão da Seresta O forró brega da Bahia Tô bebendo nesse bar Afogando as minhas mágoas Cansado de procurar Você em todo lugar Desde que você se foi Nunca mais tive alegria Quantas noites mal dormidas Que sufoco que agonia Eu não sei qual a razão Que fez você me deixar Sei que o meu coração Não deixou de te amar E assim eu vou seguindo Sem saber onde parar Sei que essa solidão Só você pode acalmar Não pra solidão Que me tortura Vai sofrer E vai chorar Meu coração carente Sempre é te chamar Nem meu amor Que aqui é o seu lugar Não pra solidão Que me tortura Vai sofrer Me faz chorar Meu coração carente Sempre é te chamar Nem meu amor Que aqui é o seu lugar Um abraço aí pra todos os amigos Que meu irmão aqui deixou Um abraço pra todos vocês galera Do irmão dele Carlão da Seresta Não pra solidão Não pra solidão Que me tortura Vai sofrer Me faz chorar Meu coração carente Sempre é te chamar Nem meu amor Que aqui é o seu lugar Não pra solidão Que me tortura Vai sofrer Me faz chorar Meu coração carente Sempre é te chamar Ó meu irmão Deus aí vai te guardar Um abraço pra minha mãe Dona Ana Meu pai Deca volta Aí na Vila Do Café na Bahia Hoje eu acordei sabendo E você quer ir embora E você quer ir embora Coração ferido Coração ferido Coração ferido Perdeu sentido Eu não entendo Eu não entendo Por que você Fez isso comigo Vou tentar Vou tentar te esquecer Vou seguir Vou seguir o meu rumo Vai ser Eu não entendo Eu não entendo Por que você Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Por que você Meus dois irmãos gêmeos Joel e Jeová Pelo abraço Do Carlão da Seresta Alô João E na Vila do Café Meu irmão também Valeu meu véi Eu não entendo 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 Obrigado.